E aí, diz pra mim que cê iria Vamos sair da teoria, você é minha calmaria Quer fazer parte da minha vida? A paz não vai ser utopia Amor, vem comigo, confia Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga chiquem Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga chiquem